Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje, estou vindo com mais uma receitinha de pasta brilha aqui para o canal E hoje eu estou com a novidade, a primeira vez que eu vou usar, passar aqui primeiro, aqui na panelinha tem 2 litros de água e 2 barras de sabão glicerinado da IP Estão usando o azul aqui hoje, 2 barras raladas, já ralei antes para poder, sem que a gente ligar o fogo da panelinha, dissolver com tranquilidade Vou colocar aqui hoje, gente esse aqui para mim é um dos melhores brilho alumínio aí, ele é perfeito, 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 eu vou usar Vale, mas eu não tenho, de repente na sua cidade você não vai estar encontrando essa marca E aí você pode colocar a marca que você tiver, encontrar aí, 250ml, eu paguei 3 reais e 59 por esse aqui, 500ml Gente, só um minuto, um barulho, voltei gente, era um carro de som Então eu paguei 3 reais e 59 centavos, a gente vai ter que dar duas receitas Que pode estar, essa receitinha que vai ser 5 pastas, né, com um desse aqui vai dar para fazer 10 pastas De brilho e dando bastante brilho A marquinha dele aqui, gente, é o Criviale Então é um brilho alumínio inox Mais de que brilho, pensa gente, o tanto que isso aqui é potente A gente vai colocar metade aqui Deixar metade para a próxima, que a gente vai vir com embarra Olha isso aqui Perfeito Vamos tirar 250ml Dando ideia para os que estão fazendo para vender, viu gente Porque dá para ganhar um bom dinheiro com essa receita Aí, ó E vamos ligar o fogo agora aqui da panelinha E dissolver, né É poucos ingredientes que entram nessa receitinha Agora eu vou deixar Assim que a panelinha esquentar, eu volto com vocês Oi gente, como falei para vocês, olha aqui Só de ligar o fogo da panelinha, a gente dissolveu completamente É rapidinho Esquentou ela, sou eu, olha isso Agora eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato Fica super em conta, viu gente Fazer essa receitinha aqui para vender Olha isso Podem estar comprando o limpa alumínio aí em promoção, né Colocar aqui, pode ser qualquer cor também de sabão, viu Eu quis colocar o azul Eu já tinha ele, né E comprei o limpa alumínio azul também Para dar um tom Mas vocês podem fazer com transparente Colocar anilina em pó Olha aí Está engrossando São duas colheres de sopa, gente Bem generosas de bicarbonato, viu Foi, agora vamos dar uma mexida boa aqui Para encorpar tudo Olha isso É normal ele espumar bastante Está bem grosso, olha esse aqui Ó Essa espuminha vai se aquietar A gente vai colocar um álcool agora Vocês sabem que eu deixo o álcool longe do fogo Fala, Vânia, estava tão grosso Você colocou o álcool, afinou Vai afinar, mas vai deixar uma pasta, gente Super, super consistente Olha isso Olha a grossura que está Que perfeição Vou pegar o álcool que está aqui do lado Com 100ml de álcool, gente Agora vai dar uma baixada aqui nessa espuma Olha isso E dá uma afinada Solveu completamente o sabão Vocês viram lá Desliguem o fogo totalmente, viu Para colocar o restante dos ingredientes Olha isso Agora encorpar bem Estava bem grosso, agora afinou Olha isso Vou preparar aqui para a gente colocar as forminhas Já estão todas aqui Vânia, não tem esses potinhos Pode colocar em um pote de margarina De 250 gramas 500 gramas Até de 1 quilo, né Se for para o nosso uso mesmo Olha isso Vamos tirar a panelinha Colocar aqui a nossa tabuinha E as forminhas Forminhas, potinhos, né, gente Isso Está com a espuminha Mas é como eu falei Eu estou com um borrifador aqui Para a gente dar uma quietada nessa espuma Para ficar umas pastas Bem em presença mesmo Para vocês venderem Bem bonita Olha isso Primeiro pote Segundo Aquele primeiro pote Eu vou voltar nele Esperar a espuminha Sequetar ali um pouquinho E vou voltar Não precisa procurar Já está num tom bonito, né, gente Olha isso Aqui Voltar nessas aqui Para ficar igual Aqui Aquela ali Que está com Bastante espuma Só que eu vou dar uma quietada Nessa espuma Vou pegar um pote menor Isso De margarina Aqui para colocar Gente Que não dá um cheio Mas dá um menor Olha aqui Está pegando ali Já volta Oi, gente Olha aqui Coloquei o restantezinho Aqui nesse pote Não deu totalmente cheio, né Mas temos que aproveitar Tudo A panelinha já está aqui, ó Limpíssima Olha aqui O borrifadorzinho O que a gente tem que fazer É baixar esse aqui totalmente, ó Para ficar uma pasta Sem aquela espuminha em cima Com presença Para vocês venderem Aqui é o alvo Olha isso Fica bem lisinho Vocês não deixem essa espuma, não Só fazer isso aqui, ó Quieta com ela Totalmente Olha isso Agora se vocês não tiverem Um borrifadorzinho Para estar fazendo esse aqui Pode tirar, né Com a colherzinha Essa espuma aqui por cima Para ficar bem lisinha Vou mostrar ali para vocês Uma Já tem tempo Que está aí no canal Vou acabar de borrifar aqui Está lisinha ali Bem bonita Olha isso A espuma Some totalmente Mas é uma boa quantidade Vou aqui na vasilhinha De margarina também Beleza Pronto, gente Vou mostrar aqui para vocês Já tem tempo que está aí no canal Olha aí A limpeza pesada Então fique fazendo dessa forma Não fique aquela espumeira Já mostra A pessoa A gente tem um defeito muito grande Comprar com os olhos Então a pasta fica perfeita Olha isso aqui Então façam dessa forma aqui Para ficar lisinha Cliente que compra, né Bate o olho e fala Nossa, está perfeita Mas perfeita Tem que ter acabamento Principalmente para venda, né Olha isso aqui Só põe a etiquetinha e pronto Agora eu vou deixar Ele esfriar totalmente E volto com vocês Oi, gente Voltei aqui com vocês Nossas pastas de brilho Já endureceram Deixei por 24 horas Porque se o tempo Estiver muito quente Dá uma influenciada Vocês podem estar Deixando ela quietinha Uma bancada de pedra Fresquinha ali E deixem quieto Olha aqui O tanto que fica bonito No momento que a gente Dá uma borrifada E super firme Com álcool Ela fica super lisa Então fica uma pasta Presença aí Para vocês venderem Olha isso aqui Olha por quanto Que eu posso vender Cada uma delas Por 5 reais Vocês podem estar Oferecendo Eu vou estar deixando Na descrição desse vídeo O link de outras pastas Aí sem soda Para vocês fazerem Uma linha aí E estarem vendendo E tendo uma renda Olha que perfeição Então deixem quietinha lá Que endurece Porque como falei Estiver muito quente Muitos querem Que endurece Em duas horas Não deixem quietinha lá Que vai ficar Nesse formatinho aqui Então vai ser a pasta Gente Mais que brilha aí Vou colocar ali o nome Do produtinho Que a gente usou Mas se vocês Não encontrarem esse Podem estar colocando Outro Na mesma quantidade Siga o passo a passo Da receita Vai mudar só isso aqui Entra perfeitamente bem Qualquer outra marca Aqui Na mesma quantidade Não vão querer mudar As quantidades Da receita Muitos mudam De repente Colocam mais água Tudo não Sigam tudo Do jeito que está aqui E coloquem A mesma quantidade Tá bom Vou fazer o testezinho Da espuma Aqui com vocês Mas Vânia Eu posso lavar o que? Tudo Desde uma louça Um prato engordurado Alumínio Inox Tudo com ela Tá bom Olha aqui Nossa bacinha Tem nada aqui Esponjinha aqui Super seca Olha aqui O tanto que fica Prático Pra gente passar É aquela pasta firme Gente Ó Passa Passa E ela continua Lisinha Não perde Não fica Enrosgada Olha aqui Vai espumar Olha esse queijo Vai espumar demais E desengordurar Tudo E dar brilho Tudo ali Vocês podem Lavar toda a louça Da pia Os alumínios E o inox Também E super potente Viu? Pra vocês Venderem aí E aumentar a renda Ó Maravilhosamente Gente Espumando aqui Até a 13ª geração Vou colocar aqui Pra gente dar uma finalizada No brilho Agora Tá espumando aqui Na mão Depois a Vânia Lava a mão aqui direito Que tá Difícil pra tirar Olha isso Aqui eu passei Ajeito que tá lisinha Dura muito Viu? Quem comprar Vai voltar e comprar novamente De vocês que fizeram a receitinha Pra vender Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um joinha no vídeo Ivana Eu gostei da receitinha Vai tá aumentando a minha renda aqui Ou pra economia doméstica mesmo Queria que vocês entrassem No canalzinho da minha amiga Rosileite Gente E da Angelita Lencar Canal Superação Vou tá deixando o link Do canal delas Pra vocês entrarem Vem lá E conhecer as receitinhas Delas Tá bom? E vocês que são inscritos No canal Vânia Dicas Caseiras Eu agradeço Gente Coração A cada um de vocês Vocês que não se inscreveram ainda Se inscrevam Pra tá ajudando o canal A crescer mais E aprender mais gente Que estão fazendo As receitinhas Pra venderem E ter uma renda Siga o canal No Facebook Vânia Ventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras E no mais gente Fiquem com Deus Até a próxima receitinha Com soda Ou sem soda E ter uma renda E ter uma renda E ter uma renda E ter uma renda